Mano, eu não acredito que eu fiquei conhecido da noite pro dia Abençoa, foi o rito que trouxe o problema com essa melodia A minha mama lá na banda, ouvindo a bençoa, me diz quem diria Não fui da noite pro dia, não fui da noite pro dia Eu lutei muito pra conseguir ter o sucesso que antes não tinha Não fui da noite pro dia, não fui da noite pro dia Eu lutei muito pra conseguir ter o sucesso que antes não tinha Não fui da noite pro dia, não fui da noite pro dia Numa das fases mais complicadas conheci o amor da minha vida Uma chavala que disse que o crime não compensa e pra pensar mais na minha vida Tem invejosos a espera que eu caia, mas tudo que eu cuspo não pita e faia Mete a sopala dentro da talha, pra fazer fumaça até ficar raia Eu não paro mais, eu trabalho mais, já não falo mais Eles querem mais, mas não fazem mais, então querem mais Então a elite tá no mapa, faço tanto ninguém escapa Mato todo e ninguém escapa, quero mais e até ficar pa Não me importa como eu vou conseguir, só quero guitar pra ajudar minha família E ela diz que não se importa, mas a noite o fone toca Liga e não fala de coisa, que hoje pra mim já não importa Quero mais guitar, quero mais casa, quero mais shows, quero mais grana Quero acordar e olhar na minha mama sem pensar que temos a renda atrasada Mas isso não te interessa, é só um desabafo, não interessa Eu só tô a tirar da cabeça, já não escrevo meu pico com as letras Desiste uma forma fácil de perder, dá um tempo bom e continua a correr Mas não vou atrás, já não paro mais, merda nunca mais Cara no cartaz, viaja demais, sem pensar demais Já não paro mais, merda nunca mais, merda nunca mais Já não paro mais, eu trabalho mais, merda nunca mais Mano, eu não acredito que eu fiquei conhecido da noite pro dia Abençoa, foi o hit que trouxe o problema, cansa-me no dia A minha mama lá na banda, ouvir a bençoa, me diz quem diria Não foi da noite pro dia Não foi da noite pro dia Eu lutei muito pra conseguir ter um sucesso que antes não tinha Não foi da noite pro dia Não foi da noite pro dia Eu lutei muito pra conseguir ter um sucesso que antes não tinha Não foi da noite pro dia Não foi da noite pro dia